Oi pessoal, estão em volta? Peterraba Peterraba Pão 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 Pove né Pão Cadê teu pau pau Para dar comidinha vamos dar comidinha para o teu uau uau alho cadê teu uau uau para dar carinha aqui oi 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 brócolis brócolis ó, beterraba berinjela que que é isso? aí, couve come esse aqui, tomate tomate, isso mesmo tomate, tomate tomate, cenoura brócolis brócolis olha lintinho tá dando só pra ele vai cair vai cair o prato senta meu filho sim, alho o que tu tá fazendo aqui? cadê teu uau uau pra gente dar comida pro teu uau uau? aqui ó, o cachorro amarelo ó, dá comida aqui pro cachorro amarelo berinjela dá comida pro cachorro amarelo vamos dar comidinha pro cachorro amarelo Vitória, pega ele ah, minha, 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 minha amarelo ah, minha, 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 minha tá? ah, minha, 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 minha amarelo já bebe aí ah, minha, 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 minha vem, Vitor vai lá e dá comida lá pro cachorro cachorro ó, eu vou dar comida pro dinossauro dinossauro vai comer tudo não, o caminhão não come o caminhão não come dinossauro, dá pro dinossauro ah, minha, 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 minha vem, Vitor a zebra tá cuspindo tudo cuspiu dentro do caminhão ah, cheira Valentim, cadê teu uau-au? ah, minha, 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 minha a zebra não come carne a zebra não come carne dona, não, para de esculombação já não chega sujou aí Tchucu, aprende aquilo ali não abre o apetite enche mais é vai ter que ser fruta pra abrir o apetite é, fruta ei, calma papai tá bonito, né? o uau-au já comeu então eles vão passar fome ai, meu Deus do céu olha a sujeirada aqui vamos botar tudo dentro do caminhão ó, é sujeira, né? ó, Vitor então eu vou botar tudo dentro do caminhão sujeira eita agora vamos dar pro Valentim Valentim dinossauro dinossauro ah, minha, minha, minha senta, ô, seu folgado ah, minha, 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 minha ah, minha, 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 minha quem é isso aí? carro não come carro não come a zebra zebra come ah, minha, 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 minha ai, olha que sujeirada não caia de sujeira daqui a pouco tem que passar o aspirador no manjão é, o carrinho não come é só animais que comem cadê os auau? aqui, ó a zebra ó, Vitor esse aqui, ó ó, cachorro esse come ah, minha, 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 minha deixa o caminhão aí deixa o caminhão aí que esse caminhão tá tudo sujo vem, Valentim ô, Valentim, vem é, vem lá tu vem se alinhando aqui do meu lado, né vem se alinhando no quadro ah, minha, 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 minha saudade desse pai saudade do pai, né saudade do pai ó, Valentim, vem não, 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 né, filho vem comer eu quero só ver semana que vem que eu vou estar viajando semana inteira e aí eu, né o cachorro na cabeça da mamãe tira esse bico pai, pai pai, tira acredita que esse é o último a dormir e é o primeiro a acordar cinco e meia da manhã eu já tava danzando aqui é, ai, ai, ai seu rei vento seu rei vento você tá todo rei vento já, né ai, ai, ai não tem onde prender no papai isso aqui ó, Vitor Vitor ela é mamãe ela é mamãe ela é mamãe não é mamãe 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 ó tá, então come primeiro vai comer lá, ó isso ai, meu braço ai, meu braço não é pra botar isso na boca bota a comida na boca não é isso aí olha lá olha lá o engenheiro tá chegando o engenheiro tá chegando na obra bebê bebê não 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 vem comer, Vitor vai comer levanta ó vai mudar pra quem agora? pra qual? pra esse cachorro amarelo ou pro laranja? qual cachorrinho vai comer? vem pra cá vocês dois com amarelo ou com amarelo com amarelo ah, minha, 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 minha é um perigo o Valentim sozinho aqui pra dentro ah, Vitor sim ah, vou pra lá vou pra lá te peguei te peguei tu achou tu achou que ia se safar? vamos lá pra sala bim, 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 bim bim, bim bim, bim, bim olha o Valentim vem Valentim deixa que a mãe dá tá a minha, minha, minha tu tá com a boca cheia come primeiro vem a zebra não, não, a zebra não vai comer vai comer ali, ó olha lá, mamãe ei, não vem comer aí, ó aí, ó fazendo com a carinha coisa feia a bola a bola a bola é a dele vai comer vai comer vai comer vem, Vitória ó, estão tudo cuspindo já deu? quer, Vitor? ó, Vitor ó, Vitor bola bola bola, né? que cheio, Vitória ah, que lindo o Valentim jogando bola no corredor não, quer a comida ou não? não não não, eu vou levar a comida lá não vou dar cola não eu não vou dar cola, sabe por quê? porque não tem necessidade de cola não tem ai, ai vai dar comida lá ó, vai ele brincar com o papai, ó brincar com o papai ei vamos fazer limpa isso aqui, meu anjo limpa aqui cadê o, cadê o, cadê a totoquinha? cadê a totoquinha? vamos pegar o vacilador meu Deus meu Deus do céu olha, tu saiu da totoquinha? vai jogar bola com o Vitor vai jogar bola com o Vitor ó, agora vocês vão ver agora não pode vir pra cá não pode vir pra cá que tá tudo sujo vamos sair o papai vai sair do tapete também isso cheio de novinho, espilhador não, não, tá novo, chegou não, não, você não ouve do céu pra te limpar isso aí claro que é meu Deus do céu que confusão, né? o mamãe mamãe ó a bola a bola e aí vamos ver se a gente acha um pano pra limpar esse teu nariz e aí, Vitor aonde aqui, ó a bola, né? a mamãe chuta a bola aí, mamãe vem cá com o papai vem ninguém te entende, né? ninguém te é, ninguém te entende, né? é, ele pegou a totoquinha, né? só porque saiu um pouquinho ele já pegou, né? ele é muito egoísta, né? é e esse tá jogando bola ai 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 deixa ele jogar um pouquinho deixa ele jogar um pouquinho ei, espera não tem outra bola aí? a mamãe vai te dar outra bola olha lá, quer ver, ó a bola mais bonita olha lá não tem outra bola, né, Vitor? tá, pode ser pode ser ó, cada um tem a bola, ó joga joga aspira dentro do caminhão lá ou se não caminhão eu acho que é melhor botar direto no lixo vai pegar vai pegar tem a outra lá atrás, lá vem vem cá que eu vou pagar aqui, ó aqui, ó ó tem a outra aqui em fim, né? pronto isso, vai pegar a outra pega a outra aqui, ó aqui de baixo dói, dói dói o que que é isso aqui, Vitor? o que que é isso aqui? o aspirador o aspirador tá certo o aspirador o aspirador pai, dobra ali a calça dele, pai, ó só um pouquinho, pai, vai já volta só um pouquinho, né, pessoal? só um pouquinho, gente, já volta aí só vou dobrar a coisa dele aqui voltamos, voltamos, voltamos voltamos o Vitor trocou a bola pela Totó, né? e o Vitório vai arregar uma sua as mangas ai 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 o que 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 é? o Tete o Tete o Tete ai, não é oito horas ainda o pai disse até as oito para o Tete ficar junto brincando fora, né? o que que é? meu irmão ficou vai e não queria ter o spray para que? para que? para que? tá com promoção do não sei se da da Rainha acho que é um litrinho lá mãe lá na palhaça que não tem mãe mãe ai ai gente o papai tá em casa parece que o papai tá bem demorando demorando pega a totoca pega a totoca troca ele te deu a totoca pega a totoca isso 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 ei Vitória tô soca cuidado mano atrás cuidado o paletinho tá atrás vamos jogar bola? ô Valentim Valentim ô Vitor pega tua nana aqui dá para a mãe papai papai não sem nana dá para a mãe isso coloca no papai 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 tadinho agora de papai 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 chapéu né papai chapéu chapéu vou botar no valetinho mamãe põe 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 tá bola tá lá ó vou lá pegar traz traz a nana do do Vitório do 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 Valentim que tá no chão isso o outro também isso traz aqui para mamãe. Oi. Oi. É bem delicado, né? Vamos pendurar ela? Vamos pendurar ela? É o estado dessa água do Valentim. O que? O estado da nana do Valentim. O que tem? É a mais. Sim, era branca antes, né? E outra coisa, ele que menos usa a nana. Mas agora você coloca em cima de ele, faz um charme. Hoje eu ainda acho que tirar uma foto dele, ele vem esse para mim. Mimi. Enfim. 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 Tu é um sapatinho. Ah, mamãe. Mamãe. O papai, o papai, o papai, o papai. O Vitor, né? O Titinho. Cadê o Titinho? Aqui. Aqui o Titinho, né? E o papai? E o Titinho. E o Vitor? E o nariz dele, meu amigo? De quem? Do Vitório. Papai, vamos botar na cabeça do papai, né? Vem cá, Vitório. É, é. Ó. Quer botar na cabeça do Vitor? O pai vai na cabeça do Vitor. Pera aí. Opa. Opa. É o que? Tá? Olha o Vitor do Vitor, ó. Aqui. Pocinho. 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 Aí. Pocinho. Pocinho. Mamãe. Não, fica com você. Coloca você pra mim tirar uma foto. Pocinho. Mamãe. Vitinho. Mamãe. Anãe do Vitor. Coloca lá no sofá. Não, não no sofá. Papai. Vem botar no papai. Vem. Bota no papai. Isso. Ó. Agora vamos botar no Vitor. Vem. Vamos botar no Vitor. Ó. Olha pra mamãe lá. Pera aí. Pra trás. Pra trás. Isso. Pra trás. Ai, aparece. Ai. Só um pouquinho. Acidente. Acidente tão grave que olha só. Olha só. Foi até pro hospital. Foi pro supermercado fazer compra, né? Isso. Deu pro Vitor. Ai. 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 Oi. Oi. Não. Tem que ser oito horas. É, mas falta dez minutos. Foi pro papai. Falou, Vicente. Oito horas, tá? Tá sim. Tá, mas hoje vai ser oito horas, tá, filho? Beijo. Tchau. Ei, não é pra subir por cima da almofada. Tira a almofada da frente. Tira. Isso. Tira o cachorro também. Tira o cachorro também. Ó, bota o dinossauro dentro do carrinho, Vitória. Bota o dinossauro dentro do carrinho. Ó, ó, ó. Bota o zauau. Bota. Ele vai levar o zauau pra passear. Não. Ei. Pega o dinossauro. Dinossauro lá. Dinossauro. Dinossauro. O pai vai te dar. Deixa eu dar o uauau. Ele fica com o zauau. E tu fica com o dinossauro. Já tá brabo também. Ai, 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 ai. Dá um cachorro pro Vitória. Isso. Ele vai colocar o teu cachorro aqui. E pega agora o dinossauro, Vitória. Pibi. Pibi. Ó, dois, ó, três cachorros. Ó, a zebra. Tu atropelou a zebra, Valentim. Passeia com os cachorros. Bota a zebra aqui dentro do carrinho também. Ó, o pai, a zebra. Peixe. É pra levar a zebra junto. A zebra vai junto. Tá. Então tira o bico. Se é pra falar, tira o bico. Dá aqui pro pai. Peixe. É. E o dinossauro que tá aí no meio? Ai, 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 ai. Dinossauro muito brabo. Papai, é? Ai, ai, ai Tem que ir também, né? É, morde Esse dinossauro tem dente Cadê o dente? Tem dente E ele tem olho Cadê o olho do dinossauro? Ah, o olho E ele tem nariz? Cadê o nariz do dinossauro? Esse aí, o nariz do dinossauro E ele tem pescoço? Pescoço Mamãe, mostra pra ele onde é que tá o pescoço do dinossauro Aqui embaixo Achou? Achou o que tu achou? Achou o peixe E ele tem queixo? Isso Onde é que tá o queixo do dinossauro? Cadê o queixo do vírus? A zebra, né? Não tem, não tem queixo É, o chupen É, o bicho aqui, né? Chupen Zebra, zebra Ai, ai, ai O sinossauro tá me mordendo Ai, 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 ai O jacaré, né? O jacaré, né? Deixa, deixa Cuidado Ai, 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 ai Ai, ai, digo eu É Vitor, que feio bater na mano Olha lá, ó Olha lá Olha lá, Lúcia lá em cima, ó Papão Aquela casa é do quê? Papão Do bicho papão E ele vem pegar quem? Ah Ah, você? Eu venho te pegar? Ó Pepe 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 As aves Pepe 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 Fez desconvex Fogo 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 Papai Fogo 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 Ah, agora ele pegou Ai, meu Deus Ai Papai Papai Quer vir no caldo do papai, né? Ai, ai, ai Olha aqui Ai Ah 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 Quando você chegou da escola A vovó 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 Aqui Aqui A vovó Tá filmando, né? Ô Quer fazer uma confusão? Vou ligar pra vovó Vamos 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 ligar pra vovó Senta ali, senta Vai lá, vai lá Vai lá Vai lá Não, não Lá com o celular da mamãe Desce lá Desce lá Lá com a vovó Não, lá com a da mamãe, ó Eu tenho que ligar pra vovó Espera Espera Deixa a vovó atender Deixa a vovó atender Olha Olha ali, ó Olha o Tchinchim Olha o Tchinchim Olha o papai, né? Oi, vovó Oi, vovó Oi, Tchinchim Vai lá Vai lá Vai lá Oi 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 Se vira, agora? Se vira, mano Se vira É Sabia que ia dar confusão, né? Olha ali, ó Olha ali, ó Mostra aqui o Tchinchim Quer falar com a vovó Dá oi pro vovó, Tchinchim Dá oi Ó a vovó Ele tá mostrando o dinossauro Ele tá mostrando o dinossauro Ela tá virando pra baixo Bonito Ó a vovó A vovó não tá vendo o dinossauro Tu tem que arrumar melhor o celular Dá oi pra vovó Aparece ali pra vovó É você, ela que é Tchinchim O papai tá aqui, ó Deixa o papai vir aqui, ó Deixa o pai falar com a vovó Oi, Dona Marilena Tudo bom? Espera, espera Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Vou ter que arrumar o celular pra cada Só pra ligar pra vovó Ó, ó lá, ó lá, vovó Ó, vovó Meu Deus do céu Olha, deixa um pouquinho o Valentim falar com a vovó Agora deixa o Valentim falar com a vovó Deixa o Valentim Deixa o Valentim falar Vai lá na cadeirinha, Valentim Falar com a vovó Meu Deus do céu Olha a bradeza A mãe arruma Ih, peraí Olha o pai arruma Ô, mamãe Senta lá Senta ali Senta ali Tá, já deu problema de novo Ó, assim, ó Vai, fala com a vovó Olha o totói, né Fala com a vovó também Não Oi O Vitório, o Vitório foi conversar com a mãe dele agora Oi Ó, dá oi pro Valentim Oi, Vitório Pouca confusão é bobagem aqui, né Hein Ai, 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 ai Não, ó Tu tem que mostrar pra ti mesmo, Valentim Isso Ó É a confusão, né Vai lá e leva pro Vitor Pra ele falar com a vovó Oi Vai lá e leva pro Vitor Vai lá e leva pro Vitor Oi, meu amor Leva pro Vitor Bate na porta Diz, Vitor Talvez ele falar com a vovó Ó Entrega ali pra mim Oi Nossa Senhora Tchau Tchau Esconde o celular Esconde o celular Sim, né Tu queria confusão Tu queria confusão Caia a tua confusão Ai, meu Deus É A mamãe queria confusão Rejou confusão, né Vem cá com o papai Vem cá com o papai Eu vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar Ô, Vitória Pega a nada do Vitor Que a mãe vai Mamãe A vovó foi tomar banho Quando a vovó sair do banho A gente liga de novo É, a vovó foi tomar banho Olha lá Olha a maçã Olha lá As maçãs que a gente Combrou Ó, maçã Maçã verde Passou Um monte de maçã Ó Ali, ó Ó, ó o Cristo Redentor Olha o Tio Pendurado O que aconteceu aí? Por um triste O muro quase caiu Pronto Vamos encerrar o vídeo, pessoal Vamos dar tchau Dá tchau Dá tchau E a culpa é da mamãe Eu sei que vão me xingar Calma Tá bem, né Pronto Essas aí Então tá bom Tchau, pessoal Tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau